Alerta de golpe Se usa chapéu e bota e beija mordendo Passa longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno Se usa chapéu e bota e beija mordendo Passa longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno É o pior que tá tendo, é o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento É o pior que tá tendo, é o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento Ele vai te iludir e você vai gostar Ele é ruim de mexer, mas é ruim de beijar O melhor biótipo de gente pra se apaixonar Se usa chapéu e bota e beija mordendo Passa longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno Se usa chapéu e bota e beija mordendo Passa longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno É o pior que tá tendo, é o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento É o pior que tá tendo, é o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento Ó, não dá pra se apaixonar por esses moreno aí não Só dá trabalho pra gente Um dia de prazer pra ser de sofrimento Um dia de prazer prazer 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 Um dia de prazer Um dia de prazer